É uma pessoa incrível, a melhor pessoa que eu... Agora eu não preciso entrar aqui. É... É uma pessoa que eu não consigo mais na minha vida. Mas eu não consigo mais na minha vida. É uma pessoa que eu não consigo mais na minha vida. É, é a vida, mano. É, é a vida, mano. É, às vezes a gente acha que... Vai dar certo e não dá. Mas é que nunca vai saber se não tentaram, mano. Então, pelo menos você tentou. Eu não tenho a dúvida de tipo, ah, daria certo ou não daria. Eu prefiro não tentar. Ah, você tem que tentar, pô. Eu não, porque... O não já é garantido. Não é não. É sim, se eu não tento, o não já é garantido. E se eu tento também. Não, se você não tenta, não teve nem o não, pô. Então, mas é porque... Mas já tem o não, ué. É uma coisa de eu falar, tô namorando com a pessoa, mas ela não sabe. Já tem o não garantido. É, igual quando você falava que namorava com a Carol e aí não namorava com ninguém. Exatamente, mano. Não, mas ela sabia inconscientemente. Vai virou hit conselheiro amoroso. Mano... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque em relação ao... O meu conselheiro amoroso é tipo eu, treinador de academia. Em relação a isso, velho. Eu sei normalmente o que tem que se fazer, ou o que normalmente acontece. Mas eu só me lasco, tá ligado? Porque eu posso dar conselho, mas eu não sigo meus próprios conselhos, isso que é foda, mano. Ou seja... É tipo eu virar personal de academia. Ou seja, eu basicamente nem tenho coração mais. Ele já tá dilacerado, tá ligado? Eu só me fodo, mano. O cara na esquerda tá agachado. Mano, não deu de 40 de round. Ninguém deu o first kill ainda. Tentamos, mas tem uma Femar agachada ali. Vixe... Mano... Mano, é foda, velho. O meu tá aí também, mano. Ah, mano. Tiro pegou um ferro. Tá lá no fundo da porta. Só eu avancei. Boa, meu bem. Seu viado. Você avançou e morreu e eu avançou e morreu também. Tinha só um aí. Você viu o resto do time que não tava comigo também? O que que adiantou? Isso aí, atenta de HP, arrespideiros. Ih, você entrou e morreu, filho. Ih, você matava ele. É cobertura. E chocolate ou de morango? Uh... Cobri você de chocolate. Olha o Wilson no oficial. Meu Deus, Wilson, ele tá aqui? Tá marcando galpão, Nidor. Pegou o Wilson. É esse Steel, né? Ele me quica toda vez, mano. Se eu entrar na sala dele, ele me quica na hora, velho. Já tá errado que o nome do cara é o Wilson, velho. O cara tem o nome de óleo diesel, velho. Por isso que esse cara fica todo mundo bullying que ele deve sofrer. O canal do Black e do Lubu? O do Black manda exclamação Black. O do Lubu... Eu não sei, tem que colocar aí na... Para mim. Eu vi ela tá seguindo a vida dela e eu tô tentando seguir a minha. Só que todos os dias parece que tem um problema diferente. Rapaz, minha vida virou de avesso muito rápido. É assim mesmo, mano. Daqui a pouco, daqui a pouco melhora. Eu tenho esse dano pra três... Olha o Verona, mano. É, o pau tá quebrando na B, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Acabou as minhas balas e eu não tava enxergando a Femari pra ele. Acabou o tempo do round? Acabou. Pô. Você não viu o Verona parado ali na parte? Tem que mostrar a foto do Black? Não cabe na tela, zuleira. Não, né? Porra. Monitor do cara é... Tem que ser foto de satélite? Lógico, pra renderizar... Tem um baralho! Inimigo atingido. É perseguição? Ah! Não, mas aqui eu escutei que você estava ali. Aí eu resolvi matar. Eu vi pedi uma mulher e ela está no céu. Aeromoça. É sentido. Tá, mas então você não perdeu ela. Tenta, não tem ninguém, relaxa. A não ser que você perdi ela, tipo, não sei onde ela tá, tá ligado? Tá certo. Eu tô na esquerda. Ele quica todo mundo mesmo. Só que eu vou te dizer... Pô esquerda bem no cantinho. Ah, entendi. Vou apertar todo mundo o pé usando a do Wilson. Ah, mas ele quica todo mundo? Como é que não vai... Mano, também é o nome do cara, velho. O Wilson! Bem no cantinho esquerdo, meu carro. Mano, e eu hoje? Não tá direito. Eu tava gravando na conta do João. Aí um tal de... Acho que é de gri. Algo assim. Entrei no exército solo, matei 35. Ele ganhou a partida. Ele matou 44. Do nada, ele me quicou no lobby. Ok. Aí ele mesmo mandou um megafone. João Vitor golpista. Eu falei, ué? Ué. Mas ele é analfabeto, velho. Você tá ligado, né? Esse que deu certinho. O livro do João escreveu golpista no final. Mano, olha esses dois caras, o Yotin. Não, eu tô preferindo ficar no WhatsApp. Ele tá sem exato. Nunca se relaciona com a mulher mais velha que... Mais velha com você? Vai, ele só fica ali. Ah, mano. Isso aí é o de... Normalmente o cara é mais velho, mas isso aí é o... Pelo, Verona. Pelo, Verona. Isso aí é o de menos. Cidade acho que não quer dizer muito assim, né? O Verona não sabe onde ele tá, mano. Será que o Verona tá jogando o... Ah, eu perguntei se ele não sabe jogar BD. Porque não é possível, mas ele tava marcando... Desgosto, tomou um tiro. Um tiro. Ah, imaginei. Você matou o cara aqui, Nidark. Ele falou isso aí. Pode falar mais. Que ele já tá achando que ele tá apelando? É o cara que eu falei que faz 30 anos que tinha... Tava na esquerdinha da... Da... Ué. Eu vi ele passando. Eu virei no Prefile e ele falou assim. Tem que chamar o Wilson, né? Ele abriu a live e tava vendo nós falar dele aí. E aí, mano? Aí, nossa. Olha, o rapaz veio aqui no meu canal pelo cinto. Valeu, mano. Tem que fazer certeza, mano. Não quer ir comigo não, velho? É, eles tão aí, mas eles também não sabem onde é que eles tão, né, mano? Mano, partida morta assim. É, só mais três que sabem jogar, velho. É, só mais três que sabem jogar, velho. A mão e o que? Veroso. 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 A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Tá, sentido... Carretel. Tá no Dark. Respaw, respaw, respaw. Bombe... Carretel, carretel, carretel. Tá, ele fala no C. Ele tá no rosa. Trás do rosa. A frente do rosa agora é fugiu. Meu Deus, ele me acertou ainda. Tomaram o rabo. É o anel, não tem como. Apenas esse jogo dá poder pra quem tem elite. Você travou no pilar, velho. A equipe brava veio de ser bandida, não tava travado. Pra mim, você deu uma corrida e travou no pilar, parece. Início da rodada. Alguém tá cascando o bico de fundo aí. Feliz, é minha sogra, cara? Inimigo atingido. Meu Deus, eu falo que é perseguição. Isso aqui tá pior que tarado sexual, velho. Ah, travei no pau. Que isso. Que isso. Que netfica. Fazendo uma prova daqui do esse exercício. A notar a foto do Black não pode estar no escuro, né? Não pode, ele é branco. Nossa, mano. Que time. Mano, olha que verona jogando o cara. Ah, mano. Por que que ela tá ali, mano? Desgraçado de uma porra. A bomba foi plantada. Solado. Solado. Meu Dark, é só você de novo, cara. Olha o Verono, mano. Quantos quilos o Black tem? Vamo ver quem é mais pesado. Quantos que você fazia? 184 quilos, mano. Não, não, fala a verdade. Não, tem 110. Não, aí você tá falando do... deixa aqui. Início da rodada. Eu morri. Quanto? 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 10. São arrobas, meu Deus. Morri. Eu tô assistindo o vídeo que eu te mandei no Insta. Eu... Eu não vi ainda, cara. Cara, eu nem abri o Insta direito hoje, mano. Tanto... Esgoto, esgoto, esgoto. Tanto que o Black me mandou um monte de coisa no Insta já. Hoje eu não consegui ver ainda. Deixa eu esgotar. Não, deixa eu esgoto aqui, ó. Calma, deixa eu morrer. Mano, o carro é elétrico. Eu ganhei o Ivo, sabe? Ele correu, ele correu. Ah, todo. Tu mudou o Verona. Vê do Verona. Verona faz nome de carro? Carrinho avançado. Carrinho avançado. Carrinho avançado. Do esgoto correu. Ah, ele? O Black é branco? O Black é... Mano, a gente tá vendo, mas... Passando pra assistir um pouco o meu alerta do Brasil antes de dormir, porque amanhã é dia de trampo. Demorou, Henrique. Valeu, mano. Mano, é nóis. O cientista é bom, não combina. O quê? Não combina a palavra de bom pro cientista? Que mancada do caramba, velho. Bota lá o Mano Wilson. Mano, olha o Ramon, mano. Meu Deus do céu. Olha o Black contra. Olha as cagadas que ele faz aí. Meu Deus do céu, mano. Por que o Black e não o White que é branco? Meu Deus, mano. A equipe brava venceu. Um lado neutro. Pessoa, não esqueça de deixar o like aí, mano. Início da rodada. Deve deixar assim que tá caindo aí. Que domingo que tem mais gente assistindo. Ele sempre consegue chegar a 200. Ô, neo, ô. Hã, hã, ô, o quê? Quê? Pense comigo, amigo. Ah, não pode deixar sozinho aqui não, mano. Dá a mãozinha, velho. Não, eu tô solo aqui aqui também, velho. Eu não precisava mais vir não. Ih, NIL. Oh, você já tinha passado... Você já tinha passado, Tim. Então a hora que eu cheguei você já tinha passado. Aquele nuto que fala quem você acha que é Chris Bumstead, C-Bum, C-Bum, C-Bum. FAKE NEWS. FAKE NEWS. Não vai ter uma hora que ele fala FAKE NEWS também. É da hora. Mano, ele tá no hype por caramba. Ele começou o canal dele faz um ano e já tá com quase 400 mil. Ele subiu muito o hype. Tá ganhando tipo 10, 15, 20 mil por dia. Ele também é daquele jeito dele. Tá todo mundo falando dele, daí tá dando maior hype pra ele. O Ari falou que tem 130kg. A equipe Alpha venceu. Ele não é alto, ele é aquele gol do baixo. Ok. O Ari. Início da rodada. Me travou. Poxa, como que você tem 1,87 de altura e é baixo, meu filho? Você é doido, né? Rapaz, se você é baixo, então, meu Deus do céu. Tem um rapaz aqui no TS que tá colado no chão. Nery. Pô, não é Nery que fala... Meu Deus, não é Nery com R não, mano. É com T. Nery com T? Nery é porque é inglês. É com T, não é com R. Ah tá. Achei que... Não, entendi, entendi agora. Aqui ó. Ficava assim. Ah tá. Ah, é você. Ah, mas eu vou sair daqui. Você perdeu aí. É, parece que era o Mery. Ah, errei um D'Archer. Eu vi um cara pulando lá na teta e nem sabia que era você. Ah, na teta aí. Tá daí, Tim. A pergunta é o Dex. Você já provou gelatina de cerveja? Ah, velho. Não, mano. Eu não sou tiozão bêbado não, cara. É, tem um rapaz aqui que é rebaixado, mano. Homem rebaixado. Olha lá, o Wilson morreu e falou. Moleque falando. Lixo sempre lixo, mano. Ele tá 06. Ele não me deu um tecão, mano. Lotei, ó. Tá. A bomba foi plantada. Ah, ele tava na direita, mano. Ninguém fala porra nenhuma, velho. Eu tenei. É onde eu morri. Minha espalda não, esse porra aí. A dupe ainda. Ah, entendi ali. A equipe Alfa venceu. A equipe Alfa venceu. Mas minha estrutura, aparentemente, é de Strongman. Só cabeça e bucho. Meu Deus, mano. Início da rodada. Ah, é. Será que é biótipo de androide cabeçudo? Igual o Rota fala pra mim. Ela é androide. Ah, ele vai morrer e vai falar que não é que ele tá pelando de novo. Inimigo atingido. Ah, é hora que eu vi você embaixo. Nem de, nem de, nem de. Meu Deus. Na frente do, da porta, aí mesmo. Ele morreu. Mas também, olha onde o cara tava. Olha, em cima de tudo que... Meu Deus do céu. É pra você mesmo, viu, Nidark? Na esquerda da porta. Não. Não vejo nada. Ah, e esse Rota aqui? Ele não vai te ajudar, não? Ô, Rota. Inimigo atingido. Ah, meu Deus. O cara tava... Dá uma cingada, meu ovo. Na moral, velho. Fala dele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. No meio. O KB Bravo venceu. Gente, às vezes não estão aguçados. Ele escutou, depois... Não, já tava lá dentro do... Não, ele tava pelando ainda. Não, ele tava pelando ainda. Eu tava pelando ainda. Eu assisti uma comédia? Eu vou postar esse vídeo aqui, mano. Daqui... Tomara que chegue pra ele. Pra ele ver que tá todo mundo conversando numa boa no teste. Parece que ele vem que não tem telagem nenhuma. E ele achando que tá telando. Ô, carro! Seu cabeça de Minecraft, mano. Boné de latão de tinta. Tem mais um, tá? Doido. Bom, mas gols, 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 gols. Puxado. Red shot. Double kill. Mãe! Eee... Graça enfermalha, velho. Bora, bora. Deixa eu respaw o nosso, viu? Ô, Neu, mata o... Mata o... Boné de latão de tinta lá, velho. Tá na, tá na, tá na. Acabei de ver. A bomba foi plantada. Conhece alguém vendendo conta? Não conheço, mano. Ah, falou no Rota, ele não gostou. A equipe Alpha venceu. Ah... O cara falou que sonha com a sua voz Dark falando o nome dele bem baixinho Pai, é foda né Ah mano, o meu Dark já pegou o Rasp Vai rushar esse gol de novo Boa, boa, matou esse boné de latão de tinta Porta lá Oxe, da onde que eu morri? Ele morreu todo Nossa senhora, apareceu nada na minha cara Eu matei o Black lá no buraco e vim aqui pro todo Eu errei dois tiros em você ainda Esse custão vai ficar B mano A bomba foi plantada Coloca um pente nesse cara mano, merece apanhar de cinta de uma égua Pô, esse caralho Nossa, ele errou tudo Só tem que ir Ainda não Felipe Pode cagar o pão assim Lá Muito bom Será que tem uma voz daqueles caras que fumam dez mamoros por dia Eu não fio tanto assim não Eu não fio tanto assim não Eu não fio tanto assim não Eu não fio tanto assim, ele nasceu em dois mil mano É mano O carro nasceu em dois mil e os caras param de mim Nesse sombra Início da rodada Ah, Deus sabe o que é irônico? Ah Quando eu te conheci, eu tinha a idade do peste e você tinha a minha idade Ah E hoje você tá um véio acabado mano E eu nasci em dois mil e continuo criança Ai, que mentira, que o meu tiro não pegou nem você, cara Mirei certinho seu personagem Mano, é um deficiente de uma garra, né, mano Só tinha você ali na minha mira Mata aí Boa noite Eu acho que tem mais um, meu, Dart Não, tá ruchado de esgoto, tá ruchado de esgoto O meu Dart tá aí, esse macrocéfalo de biotipo Android Peraí, 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 peraí Tem um no corredor do respawn Te viu, Black, não, eu não te vi não E tem um no carrinho O cara falou que você é animal, Black Nige, Nige, boa Na porta, na porta, na porta, na porta Na porta da direita, na porta da direita O cara só mira e vai pra trás, mira e vai pra ele Não atira, velho Início da rodada Paca de olho? Como assim? Melhora sua mira Meu Deus, quem fez essa Nade, velho? Quem fez essa Nade? Você tá de barco A moral, o cara errou a Nade A Nade caiu no esgoto e me deixou com 29 de HP, velho Bomba na área Ah, isso aí já é fatídico Sente o cheiro A carta red Vai, mano, vamos jogar essa Nade, porque vocês vão marcar direito Já que tem voz de locutor de serenata Locutor de serenata Oita merda, tá só piorando Ah, o Wilson, tá sabendo muito, olha lá Parece que não é o Wilson Embaixo de orçamento do arquinho, afirmado Ah, meu Deus Foi isso que eu fiz, meu pai do céu Ah, mano, mas que moleque, filho de uma puta Vou morrer pra ele também É, tá embaixo do T, tá agachado, atrás da caixa esse retardado Ele subiu, subiu O Wilson tá jogando a primeira vez nesse mapa Tá, tá tudo bem, filho Sobe, inseto Black, tá red O Neo tá aqui Ele foi, ele já correu lá pro fundo, já Do outro não tem ninguém Mano, o Black vai acabar morrendo digitando, velho Ah, tá Passou pra direita, eu não vi nada Eu vi só aquela caixa vermelha atrás de você É impossível matar ele bugando ali, mano Início da rodada Perdei a skin ainda, velho Olha o carro do meu time Acompanhe a treta da F2 Tem mais entretenimento que a jogabilidade em si ultimamente Que ele tava foda, velho Partidinha bosta do caralho É, é que você não tá vendo É que você não tá vendo O F3 aqui, mano Ele se matou Ah, mas se bem que ele vivo se matando não muda nada Nesse caso aqui não Porque ele tá 0-11 A única coisa que ele fez foi da QP 6, né? Boa Olha o Black Contra, olha a rajada do Black Matou o Verona, fi Essa é a chave do nosso time Tá no duto, velho Costa, costa, rushando aí, ó Rushando aí, costa de vocês Mas essa F3, ela fica agachada Jesus do céu Por que que o computador Pega um fogo Tá no esgoto Ô, Rota Oi, ô Tem um cara aqui que tá te imitando Não, você tem um estado de consciência É, de vontade de 3 Ah, mentira, mano Não, não, não É, não Mas por que que você já tá me ofendendo, Rota? Se eu nem te ofendi Ué, lá no grupo lá Você tá me xingando tudo, né? Se eu danado Ah, vai tomar no cu Eu tava sozinho, né? Da A Vai tomar no cu Mano, eu vou xingar a mãe desse moleque Vai tomar no rabo Oh, tá no esgoto Mata-se aí logo, pelo amor de Deus Ah, mas aí você telou Aí você vai dar razão pro O Ilson Quem que é o Ilson? O cara, o cara não sabe o que é o Ilson Fique bravo, venceu Boa Ainda bem que não foi negro Não, não Quem que é o Ilson? Eu tava no 011 aqui no time Mano, eu tava lá dentro da A Esperando o cara plantar O cara tava na porra da escada da elétrica, velho Andando no C, mano Eu tô morrendo em costas Por causa do filho da puta Que ódio, velho O cara, o cara não sabe o que é o Ilson